Gente, a gente tá aproveitando agora, se aproveitando na verdade da câmera da TV Nordeste, dessa audiência maravilhosa pra deixar um recadinho pro Círculo do Forró. Tava aqui conversando com a Kátia, desse amor, desse carinho que esse grupo tem, pelo Forró das Antigas, pela nossa história, pela nossa trajetória, e conversando com ela também, ela também, como tá feliz, vai falar também, de ver o reconhecimento do nosso trabalho através do Círculo do Forró, tudo que vocês divulgam, colocando as nossas músicas pra tocar, transformando tudo que a gente faz em matéria, defendendo o nosso forró romântico, a nossa música, a nossa qualidade musical. E aí hoje, aproveitando que eu tô com a Kátia, estreia dela aqui no Cavalo de Pau, Círculo do Forró, essa é especialmente pra vocês, Kátia Silene. Oi gente, tudo bom? Quero muito agradecer a vocês, pela força, pelo apoio, né? A galera do Círculo do Forró, que tão fazendo aquele movimento danado nas redes sociais, ajudando a nós, artistas, né? A mostrar o nosso trabalho, a mostrar nossas novas músicas. E eu sou muito grata, sou grata de coração, por toda a força. No momento eu não tô conseguindo acompanhar, porque eu tive um probleminha com meu aparelho, mas, em breve eu estarei antenada com tudo. Muito obrigada, viu? Beijo pra vocês. Amamos vocês. Obrigada pelo carinho. Círculo do Forró.